olá meus amigos tudo bem com vocês tô aqui mais uma vez mais um dia graças a deus para gravar um vídeo pra vocês espero que vocês gostem espero que vocês assistam espero que vocês dê muito joinha espero que vocês compartilhe com mente é só isso que eu espero de vocês eu sei que a amizade o carinho vocês têm beleza meus amigos vídeo de hoje com aquela bomba de patrício chegou aqui ó pra consertar pra eu dar uma olhada o que é só que não é uma bomba aqui é o motor de um cavalo motor de serraria menino usa pra pra lixar a madeira e deu um defeito zinho e vamos abrir ele para ver o que é e eu digo a vocês e começar por aqui o pastor ele tá sem a tampinha de capacita o improvisado viu mais uma vez a oficina aqui improvisada mas deus quiser logo logo quando puder a gente faz a nossa a nossa na frente fica melhor mas por enquanto dá pra fazer aqui é quando vem um amigo assim aí aí a gente faz tudo aqui é improvisado né até a chave tá em palmeira trouxe algumas pra aqui tá e aí Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 aqui ó, vai ficar bom pode ter certeza, quando a gente você sabe quando a gente marca assim, pensa que é pequeno, daqui a pouco fica bem grande, tá vendo aqui ó, eu fiz sapatazinha, cavei a a basezinha e uma das coisas que que vocês podem perceber, é que aquela boca ali vai ficar um pouco de lado, mas vocês sabem que ali é a chaminé, ali não vai influir nem contribuir, ali é só um lugar que a fumaça vai procurar pra sair ali não vai influenciar em nada outra coisa que me perguntaram é que se botasse a boca aqui ia ficar muito quente, mas vai ter que ser aqui meus amigos, porque porque é o lugar que o vento vem e sopra o fogo pra lá sopra o fogo pra esquentar o forno então não vai ficar quente, o fogo vai pra lá seria mais ruim se fosse desse lado aqui, porque aí não tinha vento, o vento ia começar a puxar aí nas pernas, aqui não aqui vai ser o canto aqui vai ser o canto de da gente passar o rodo quando tiver secando a farinha então a boca vai ser ali e o lugar de trabalhar vai ser aqui não tem como esquentar as pernas aqui vai ser tranquilo se você botar a boca do lado de fora não presta porque um dia de chuva, como é que você vai trabalhar levar a quentura aqui e sair lá fora pra botar a lenha no fogo então o lugar mais certo todas as casas de farinhas aqui da região, dessa região é no lugar que o vento bate soprando pra dentro então o melhor lugar é aqui então eu coloquei no meio coloquei aqui no meio vou explicar pra vocês porque esse buraco ali vai ter um pouquinho de travessa mas aqui de banda mas ali não tem problema ali é o lugar de sair a fumaça beleza? e ali vai ser fechado o cara nem vai perceber que tá de banda porque vou fechar tudo ali com as paredes pronto tá aqui ó feitinho aqui é só amanhã vou meter tijolo com fé em Deus e aqui olha esse buraco é pra isso aqui ó esses ferros que eu vou fazer a boca então olha aqui pra que eu fiz isso aqui é pra colocar esse ferro aqui ó entendeu? ó pra isso o ferro vai ficar aqui onde vai ser a boca já fiz o molde ali vai ser a chaminé então eu vou colocar no no tripé aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar voltando pra cá veja fiz esse molde aqui e esse daqui e eu vou fazer aqui vai ser a boquinha do forno aqui vai ser o molde da boca do forno então fiz isso aqui ó veja como vai ficar deixar separado aqui e aqui eu taco aqui dentro aperto ó que eu vou juntar aqui só pra vocês verem como é que vai ficar opa é isso como vai ficar pra não pesar então eu vou botar essa tábua aqui ó eu boto essa tábua aqui ó que quieta veja aqui eu vou revestir com um plástico vou só dizer como tá vou revestir com um plástico e talvez eu vou botar uma capa de bananeira aqui verde porque aí quando com o tempo a capa de bananeira vai secar vai murchar e depois eu tiro essa parte aqui então é isso aí ó como é que vai ficar depois eu vou encher isso aqui saia saia senão você bata aqui e derruba e aqui meus amigos e esse daqui também daqui também eu vou colocar aqui ó pronto vou vedar aqui tudo claro de barro depois eu vou passar o mesmo sistema passar um plástico nesse bicho passar um plástico depois passa uma parte do meio do massa depois quando a a firma da bananeira secar é claro vai ceder vai ficar aquela brecha aí eu puxo a barrica então olha aí como vai ficar aqui vai ser o buraco da chaminé aqui vai ser o forno e vai ser a boquinha boquinha bem centralizada o meio foi aqui onde eu fiz bem centralizado e é isso aí eu queria mostrar para vocês amanhã se Deus quiser vou meter frevo sim aqui também tem outro essa aqui tem outro aqui ó que é também para para o peso e aí estão entendendo de acordo com o que for fazendo vocês vão pegar melhor o tamanho eu achei bom o o de Marcelino é bem pequenininho só tem um metro de tamanho esse aqui tem um metro e meio porque é mais para familiar não é industrial para fazer uma farinhazinha para os amigos e para a gente já está de bom tamanho beleza meus amigos queria só dar essas ideias dar essas explicações para vocês e vocês vão acompanhar no no vídeo vai ser mais interessante vocês vão ver como vai ficar esse forno vai ficar show de bola garanto a vocês e eu vou ficando para aqui espero que vocês tenham gostado das explicações do vídeo e mais uma vez um prazer imenso estar fazendo um vídeo para vocês não se esquece de deixar o joinha não se esquece de se inscrever ativar o sininho porque tudo que eu postar vocês vão ver faça seu comentário e também compartilha e é isso aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo um grande abraço a todos vocês